Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encolheriza com seu irmão Será réu em juízo Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixe a tua oferta ali diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu irmão Enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará o juiz O juiz te entregará o oficial de justiça E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás Enquanto não pagares Até o último centavo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos numa sociedade Em que as pessoas Especialmente hoje Fazem Milhões de processos Umas com as outras Eu me recordo que São Paulo Escrevendo aos coríntios Ele dizia Eu fico realmente estranhando Como vocês precisem Recorrer A justiça humana No fundo Porque não são capazes De resolver as coisas Na base do evangelho São milhões e milhões de processos E os nossos tribunais De todos os níveis Estão repletos Desses processos E a gente quer Cobrar Pagar Exigir E daí por diante E nosso senhor Nos dá indicações preciosas Quem se encolheriza Com seu irmão Será réu em juízo Não é necessário Que o outro brigue comigo Só O guardar a raiva Porque alguém me pergunta Raiva é pecado? Não, mas guardar sim Quando A gente busca Se reconciliar Inclusive deixando a oferta Sobre o altar Para fazer as pazes com os outros Quando a gente é capaz de ir Atrás das razões dos outros De pessoas que às vezes Nós achamos que estão nos Prejudicando Mas colocarmos na pele dos outros Se não fizermos isso Nós não estaremos com os critérios Do evangelho E aí Querer tudo no preto e no branco Nós destruímos As coisas humanas E destruímos as coisas de Deus Especialmente Que nenhuma obra de Deus Use critérios apenas humanos Mas a gente tem a coragem De considerar as coisas A partir Das propostas do evangelho É palavra de vida eterna É palavra de vida